Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos falar nesse vídeo aqui de quem foi eliminado nesse super paredão, no primeiro paredão do BBB 2019 Já deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal, se você não for inscrito ainda, porque mais de 30% das pessoas se esquece de se inscrever, então já se inscreve dessa vez Galera, é o seguinte, eu havia colocado aqui uma enquete, né, e esse participante que saiu estava entre os favoritos, digamos assim, para saírem do programa Eu confesso que eu fiquei meio surpreso, né, porque esse rapaz, ele estava indo aparentemente bem, né, estava sendo bem engraçado, entre aspas, digamos assim, né Estava se destacando um pouco aí dos demais participantes, mas depois de um tempinho no qual o Thiago Leif foi tirando alguns participantes para poder ficar em apenas 5 E eis que o eliminado foi Vinícius, é galera, exatamente, ele vinha aí numa disputa com o Alain, com a Rízia, com a própria Tereza aí para poder sair Realmente ficou difícil afirmarmos aí quem iria sair, né, porque os números estavam exatamente iguais, né, havia um empate técnico aí de vários participantes Mas quem acabou deixando a casa foi o Vinícius, eu acho que a casa ficou mais triste, né, ele realmente trazia uma certa animação O BBB 2019, que por enquanto está meio apagado, enfim, para mim foi uma certa surpresa, embora ele estivesse ali para sair Ok, galera? Então deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal Notícia do BBB 2019 aqui no canal Hot Notícias